Precisando visitar os parentes em Uberlândia, o estudante universitário Jornal Rocha foi até a rodoviária de Brasília, onde utilizou pela primeira vez os benefícios do Identidade Jovem. Descobri que eu tenho direito a viagens gratuitas, ou se o ônibus estiver cheio eu pago só 50% do valor da passagem. Inscrito há pouco mais de um mês no programa, Jornal contou que não encontrou dificuldades para adquirir a passagem. A emissão foi fácil, tiraram uma cópia dos meus documentos e do cartão do ID Jovem e foi bem tranquilo. Além de garantir os preços mais baratos ou até mesmo passagens gratuitas, o Identidade Jovem ou ID Jovem também possibilita minha entrada em eventos culturais e esportivos. Para o secretário nacional de juventude Assis Filho, o programa é uma forma de se fazer cumprir os direitos dos jovens e adolescentes. O governo visa buscar levar acesso à cultura, ao lazer e à mobilidade a esses jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Uma política pública de interferência para garantir mais acesso a esses jovens. Segundo a Secretaria Nacional da Juventude, até maio deste ano, mais de 162 mil jovens já estão inscritos no programa ID Jovem. A meta do governo é chegar ao final de 2017 com 4 milhões de jovens inscritos. Para ter acesso aos benefícios do Identidade Jovem, é preciso estar inscrito no Cade Único e possuir o número de NIS, baixar o aplicativo na plataforma iOS ou Android ou ainda imprimir o QR Code na página da Caixa Econômica Federal. Ele imprime a sua identidade jovem, pode usar na carteira, ela tem validade de seis meses e seja ela impressa ou na tela do seu celular, acompanhado com um documento oficial com foto, você terá acesso a esses benefícios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.